Salve salve galerinha, beleza? Tô aqui de volta trazendo novidade de Free Fire pra vocês E nesse vídeo aqui vou fazer o teste do Maxine com a capela Como você sabe né, Tropinho Maxine, ele reduz o tempo aí para comer gorgumelos e usar kit médicos E decidi trazer esse vídeo aqui mostrando se realmente vale a pena tá encaixando o Maxine com a capela Será que a capela vai ter efeito em cima do Maxine na habilidade dele? Então muitas pessoas tendo essa dificuldade de saber se realmente vale a pena tá colocando a capela juntamente aí com o Maxine E aqui no canal né rapaziada tem vários vídeos aí combinando a habilidade da capela com outras habilidades de cura Como por exemplo o Kami, o Alok, o Leon e muito mais tá certo Tropinho? Então desta vez né, fiz essa combinação com o Maxine pra saber se realmente vai surgir efeito combinando o Maxine com a capela Como você sabe na tropinha a capela tem uma habilidade bem útil no jogo também Como eu já falei pra você, já tô cansado de falar aqui Que a capela tem três habilidades em uma só né Ou seja, a primeira dela na tropinha aqui, ela vai aumentar os efeitos dos itens de cura Como por exemplo kit médico Outra habilidade dela tropinha é relacionada com o personagem de cura né Também ela vai aumentar os efeitos de cura desses personagens né E a outra habilidade né, a terceira habilidade dela e última é que seus companheiros vai ter aí uma redução né Seu companheiro vai sofrer menos danos durante as partidas Então essa personagem de capela é muito boa pra você tá encaixando aí com o personagem de cura E um dos personagens de cura aí que temos no Free Fire é o Maxine né Um dos personagens de cura que tem essa habilidade né de se curar Beleza galera? Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, fiz três testes Um com inalador, outro com fogueira e outro com kit médico Pra saber se realmente vale a pena tá encaixando a capela com o Maxine Beleza rapaziada? Então já peço a vocês que deixe o likezão e se inscreva no canal né, para mais informações Bom tropinha, vou para o primeiro teste agora que é saltando da torre tá bom De um lado tem apenas o Maxine sem a habilidade da capela E do outro lado né, que é o quadro 2 aí Vai estar com a capela tá bom? Então vamos ver se vai surgir algum efeito né, enfim né tropinha Então como você sabe o Maxine aí é muito bom no Free Fire Vamos ver né tropinha, se vale a pena, como é que vai ficar essa situação Bom galera aí, no quadro 1 que é só apenas o Maxine chegou a 85 de HP né E no quadro 2, jogando com a capela o Maxine chegou a 100 de HP Então podemos observar né, que vale a pena sim tá encaixando a capela nesse requisito né Como você sabe né, iniciei apenas com 10 de HP e você jogando com a capela você tem 10 de HP Você recupera 90 de HP jogando com ela né, então muito apelão Vamos para o segundo teste tropinha, que é o teste do inalador Para ver se vai surgir algum efeito quando você usar inalador Eu comecei com ambos com 70 de HP né, perdi aí, iniciei com 70 de HP E vamos ver quanto vai terminar Bom tropinha, como você pode observar no quadro 1, eu recuperei 153 de HP E no quadro 2, jogando com a capela o Maxine, eu recuperei 158 de HP Então tropinha, vale a pena sim tá jogando com a capela nesse dois requisitos E no último requisito agora tropinha desse teste, vou estar usando a fogueira tá bom Para saber se realmente vai surgir efeito Então vamos lá para o terceiro teste, beleza galerinha No terceiro teste né, vou iniciar também com 70 de HP né Do lado 1 jogando apenas com o Maxine e do lado 2 jogando com o Maxine e a capela Vamos ver se vai surgir algum efeito né tropa, se vai ser bem rápido Consequentemente todos os testes rapaziada foram bem rápidos jogando com a capela e o Maxine Bom, no quadro 1 né, chegou a 170 de HP E no quadro 2 jogando com a capela chegou a 188 né, você usando a fogueira Então como podem observar no terceiro teste também Vale a pena sim tá usando a fogueira né, juntamente aí com a capela né Você jogando com a capela aí vai surgir um grande efeito nas suas combinações Então tropinha, esses foram os três testes que eu fiz E a minha conclusão é o seguinte Que sim, vale a pena tá colocando a capela com o Maxine Pois vai surgir grandes efeitos na habilidade né, você vai recuperar HP mais rápido também Então rapaziada, você viu lá no primeiro teste né, do teste do kit médico Você recuperou 90 de HP, isso é muito bom Enquanto você chegou a 100 de HP totalizando lá né Dos jogando só apenas com o Maxine, você chegou a 85 Então vale lembrar né rapaziada que a escolha dos personagens é totalmente sua né, você pode fazer aí qualquer combinação Mas se você pretende colocar a capela juntamente com o Maxine vai dar super certo sim Beleza galerinha? Então isso aqui era o vídeo né tropa, espero que você tenha gostado Deixa aquele likezão pra fortalecer beleza Não se esqueça de sair sem deixar o like tá bom E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito beleza Então rapaziada, então tamo junto É nóis e tchau tchau tropinha E aí